Você sabe quais são as melhores estratégias que o médico veterinário e tutores podem utilizar para contribuir no aumento do consumo de água nos gatos? Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da VetSmart. Eu sou a Viviane Itamos e no episódio de hoje falaremos sobre a importância da ingestão hídrica para os felinos, como incentivá-los e como garantir uma alimentação saudável para esses pets. Para me ajudar com esse assunto, chamei a doutora Malê, que é mestra em clínica veterinária pela USP e especialista em medicina interna de felinos, da rede VCA e Pet Care. Bem-vinda, doutora Alessandra, mais conhecida como Malê, por participar de mais um videocast aqui com a gente e falar um pouquinho da saúde dos felinos. É um prazer estar aqui, Vivi. Eu estou muito feliz de mais uma vez participar aqui dessa aventura VetSmart. Convidada pela Mars, dessa vez, para a gente falar de gatos, para a gente falar de água, que são coisas que eu gosto bastante. Fico muito honrada mais uma vez e muito obrigada a todos que estão ouvindo esse videocast. Imagina. Bom, vamos lá começar então, né? Então, para começar, é verdade que os gatos têm dificuldade em ingerir quantidade ideal de água? Então, é verdade, né? Porque os extraterrestres, eles são assim, né? Eu não sei se você sabe qual é a minha teoria, mas a minha teoria é que os gatos vieram de outro planeta e vieram de uma galáxia muito distante lá do terreno de Yoda, já que eles são tão parecidos, né? E o que que acontece? O gato, ele é um ser que, apesar de todos os milhares de anos de evolução, desde que ele já apareceu aqui no planeta Terra, ele não evoluiu praticamente nada. E ele mantém muito da sua ancestralidade. Ele é um indivíduo que tem uma origem desértica, né? A gente acredita que ele tenha sido originário do nordeste da África e do sudoeste da Ásia. Então, é uma região de deserto. Então, é um ser que é adaptado a regiões muito áridas e, portanto, como bom predador que ele era, ele já tinha, assim, uma evolução que fazia com que ele precisasse beber pouca água, porque a água que ele utilizava para o organismo, ele obtinha das presas que ele caçava por dia. E, na verdade, pequenos felídeos caçam entre 7 e 20 presas por dia. Então, basicamente, a água que vem dessas presas é a água que acaba satisfazendo ao gato, já que ele tinha fontes muito escassas. E por isso que ele também tem algumas características que são características importantes. Por exemplo, ele tem um rim muito econômico para liberar toxinas do organismo. Nós temos um rim que elimina muitas toxinas com pouca água. Então, o gato tem uma urina estupidamente concentrada. Eu acabo até falando que os gatos fazem xixi em pó, normalmente. Verdade. E, Malê, e, afinal, os gatos podem consumir menos água que outros animais, como, por exemplo, o cão? Então, eles podem, né? Na verdade, essa insensibilidade que o gato tem à sede é por conta de mecanismos, assim, muito bem elaborados de economia que eles têm. Uma delas eu comentei anteriormente, né? Que é essa deles terem, na verdade, rins mais adaptados para fazer maior eliminação de toxinas com menor utilização de água. Mas eles também são chatos com relação a isso, né? Por exemplo, o gato, ele tem que ter uma água oferecida para ele num potinho, que essa água tem que estar na superfície do pote. Normalmente, não pode ter sujidades, porque senão ele mia, ele chama você porque a água está suja. E, normalmente, esse pote tem que ser mais largo. O ideal é que ele seja mais largo e menos fundo, porque ele também não gosta de encostar as vibriças, que são os bigodes, nem na borda do pratinho e nem na superfície da água. Portanto, a gente tem um indivíduo que acaba sendo muito mais chato. Se ele é muito mais chato, o organismo dele é adaptado para que ele consiga sobreviver ou para que ele consiga permanecer mais tempo saudável, menos bebendo pouca água. Mas não que não beber água não seja importante para eles. Beber água para eles vai ser fundamental também. Ah, bacana. Isso cai também na questão da fonte, né? Em casa, pelo menos, eu tenho umas duas fontes lá para eles. Quanto mais fonte, melhor. O que eu costumo falar para as pessoas é assim. O gato é um bebedor de oportunidade, né? O cão é que nem a gente. Ele está sentado no sofá e no meio do caminho ele fala, estou com sede. Descerei do sofá, caminharei até o quintal e ao lado do meu jornal tem um pote de água e eu vou beber. O gato está deitado no sofá e ele fala, ai, eu acho que talvez eu esteja com sede. Mas onde fica o pote? O pote está a 200 metros de distância. Eu acredito que eu consiga aguentar essa sede por mais quatro horas. Depois eu desço e vou até o canto do gato, onde estará o meu pote, daí eu beberei. Quando você tem uma casa em que você coloca fontes espalhadas pela casa, pelos trajetos que ele mais faz, para brincar, para se divertir, para subir na janela, o que quer que seja, ele fala, oh, encontrei água, acho que beberei. Nossa, encontrei outro pote, beberei mais um pouquinho. Então eles são bebedores de oportunidade. Então isso que você faz de ter mais fontes em casa são recursos importantes para o gato lembrar que talvez ele precise beber água. Então a gente acaba tendo um ganho com relação a isso. Eu conheço um tutor que ele coloca, em cada cômodo da casa, ele coloca um potinho de água. Ele tem dois gatinhos, então em cada cômodo tem um potinho de água. Isso acaba sendo o ideal. E às vezes você também vai ter, olha que coisa mais insana, né? Você vai ter que de vez em quando fazer tentativas e erros. Por exemplo, eu tive um gato que ele nos deixou aí em dezembro agora, que era o Bartolomeu. O Bartolomeu só bebia num prato de água que fosse largo o suficiente e baixo o suficiente para ele beber deitado no chão, com os dois braços apoiados no pote. E tinha que ser de um tom azul específico. Não era qualquer tom de azul. Se você fugisse desse tom de azul, para ele já era uma limitação, ele não bebia mais água. E aí um dia a minha funcionária do lar, coitada, quebrou o tal do pote. Não achei nenhum pote da mesma cor, eu tive que remendar aquele pote com o Superbonder e Silver Tape para esse gato continuar bebendo água, senão ele ia fazer greve. Então gatos são assim. E hoje existe a quantidade ideal de água para o gato? Existe, né? A gente precisa considerar uma quantidade que a gente chama volume de manutenção. O volume de manutenção é aquele que é necessário para o gato manter, no mínimo, as suas funções vitais em ordem. Então a gente considera uma injeção entre 40 e 60 ml por quilo por dia. Então vamos fazer uma continha rápida. Pegar um gato, que seria um gato com o peso ideal, muitos tutores não vão considerar isso e muitos veterinários também não, porque gato gordo parece que faz sucesso, mas está errado. Então um gato ideal é um gato entre 3 e 4 quilos de peso. Então vamos pegar um 4 quilos de peso. 4 quilos vezes 40, 160. 4 quilos vezes 60, 240. Então para um gato de 4 quilos, uma ingestão média diária de 160 a 240 ml seriam ideais para que esse gato mantivesse suas funções. Se ele for um gato que não tenha nenhuma perda, se é um gato que não tem diarreia, é um gato que não tem vômito, é um gato que não tem o que a gente chama de poliúria, que é aquele gato que urina demais, tipo um diabético. Para ele isso seria ideal. Tem alguns gatos que fazem muito mais atividade física por dia, aquele gato que acaba dissipando mais calor. Então pode ser que essa demanda aumente um pouco mais e que talvez ele bata no 100 ml por quilo por dia. 100 ml por quilo por dia, um gato que faz essa ingestão, é o gato perfeito, porque ele cumpre a demanda dele fisiológica e ele ainda fica com reserva. Caso haja uma perda excessiva, ele tem uma reserva hídrica para não desidratar. Certo. E eu gostaria que as pessoas tivessem uma noção disso, porque a maior parte do seu corpo é feita de água. Então talvez o maior nutriente, vamos chamar de nutriente, porque ele satisfaz funções. Talvez o maior e principal nutriente que o organismo tenha requerimento por dia realmente seja o requerimento hídrico e seja a ingestão de água. Então se a gente puder favorecer um cara que esquece que tem que beber água a cumprir uma ingestão maior, para a gente é só ganho. Malê, o baixo consumo de água, ele pode causar problemas de saúde no gato? Vou te voltar essa pergunta. Pode causar para você? Pode. Médicos já falaram isso para você? Sim. Buzinaram na sua vida, a vida inteira o quê? Problemas renais. Então, o principal problema que a gente vai ter são problemas de trato urinário e o rim vai ser o órgão de maior impacto, né? O rim é um órgão que tem uma circulação muito rica. Então ele precisa estar muito perfundido por sangue o tempo todo e ele precisa filtrar esse sangue. Esse sangue depende de pressão e se ele depende de pressão, ele depende de volume. Sim. E o próprio rim, quando ele filtra o sangue, ele mesmo se alimenta desse sangue. Ele mesmo leva oxigênio e nutrientes para as estruturas fundamentais do rim. Então, um animal hidratado é fundamental para a manutenção da saúde renal. Nós já começamos por aí. E que doença você acha que é a doença mais importante do gato velho? Doença renal. Então, a gente já consegue ter um efeito preventivo para doenças renais, que são doenças que têm uma origem, muitas vezes, em desidratações que se manifestam. Então, quanto mais hidratado o animal, mais eu protejo o rim dele de danos a médio e longo prazo. Eu consigo jogar essa doença renal lá para frente e talvez ela nem se manifeste ao longo da vida. Um outro problema importante dentro do próprio trato urinário é a formação de pedrinhas. Por que a gente forma pedrinha? Porque a urina está muito concentrada. E se a urina está muito concentrada, eu tenho minerais que estão diluídos nessa urina, mas eles estão pouco diluídos. Então, são estruturas que ficam muito próximas e conseguem se organizar e formar pedras, que podem se formar no rim, podem se formar na bexiga, e de vez em quando podem querer se deslocar de um lugar para o outro e entupir o sistema e causar uma emergência que pode ser fatal. Então, a gente também inibe a formação dessas pedrinhas, que são os urólitos. E a gente ainda não pode esquecer que todo indivíduo que desidrata, as células dele começam a ficar menos viáveis, porque a gente vai roubar água dessas células, as células do corpo todo. Então, a saúde do corpo inteiro, mesmo que você não tenha doenças específicas, elas também dependem dessa hidratação. Esse vício que eu tenho na minha pele, por exemplo, né? Quando a gente vai pensar na saúde do fígado, saúde do coração, saúde do cérebro, tudo depende da hidratação. Então, lembrar que problemas de saúde, sim, eles acabam sendo consequência de um mau bebedor de água. Nossa, olha aí, né? Tantos problemas que podem surgir por não ingerir água, né? Porque é tonto. Não, eu adoro eles, mas de verdade, gente, vamos dizer... Eles pisam na bola, né? Vocês concordam comigo que eles pisam na bola. E é verdade que a ração úmida pode ser um recurso importante para oferta de água para o gato, já que ele é um mau bebedor? Então, a gente tem que achar uma saída, né? Que a saída seja gostosa, pelo menos. Ração úmida é o grande recurso que a gente tem na mão. E tem gente que aproveita isso tão mal, mas é um recurso muito fundamental. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, você enriquece o dia do gato, ao mesmo tempo, ele tem prazer, ao mesmo tempo, você dá saciedade pra ele. Eu não sei se você tem uma ideia de que o alimento úmido, ele sacia muito mais que o alimento seco. Porque o teor de umidade, ele faz expansão mais rápida dentro do estômago. Então, o que acontece? O centro da saciedade, ele acaba sendo atingido e ele tem necessidade de comer uma quantidade menor. Ele se sacia mais rapidamente. E aí, nós já conseguimos evitar mais um problema de saúde, que é a obesidade. E se você evita a obesidade no gato, a gente também evita diabetes. Então, você tem um indivíduo que recebe água pelo alimento, se sacia mais por esse alimento. Então, a gente evita problemas ligados ao excesso de ganho de peso e as suas consequências. E a gente ainda tem mais um plus no meio dessa história. Eu não sei se você sabe dessa também. O cara que vai comer o alimento que é úmido, ele vai beber menos água. A tendência é que ele beba menos. Mas, em compensação, no processo digestivo, ele produz mais água pelo metabolismo, que a gente chama de água metabólica. A hora que ele digere aquilo, o processo digestivo produz água nas reações químicas que estão realizadas. Então, ele acaba ficando mais hidratado, mesmo que pareça que ele está ingerindo menos água do pote. Mas ele ingere pelo alimento, e produz mais. Ele acaba ficando mais hidratado. Acaba sendo mais ganho. Deu uma explosão aqui. Caramba. Acaba sendo mais ganho. É bacana. Malê, a ração úmida é uma opção saudável para o gato? Você acha que sim ou você acha que não? Eu acho que depois de tudo que a gente falou, eu acho que sim. Mas você já ouviu dizer o contrário? Não. Algumas pessoas criaram mitos de que a ração úmida é ruim para o gato por causa do teor de sal. Então, vamos lá. Gatos são indivíduos que não são humanos. Eles não têm os problemas que nós temos por causa da alimentação com determinados teores de sal. É claro que se eu tiver um indivíduo com hipertensão, a gente vai restringir. Mas o excesso do sódio não vai causar problema para o gato. E outra. Essas rações, elas têm um teor maior de sódio por dois motivos. Porque o sódio é um conservante excepcional. Então, ele ajuda a conservar o alimento por mais tempo. E ele é um palatabilizante importante. E o próprio sódio presente no alimento inibe a produção de determinado tipo de cálculo. Então, na verdade, esse sódio não é pernicioso. Ele é um sódio interessante para o propósito que a gente tem. Inclusive, porque é o teor desse sódio que de vez em quando faz o próprio gato que come o alimento úmido beber mais água depois. Então, na verdade, comer o alimento úmido é ganho. Ele não vai causar problemas. Ah, mas eu já ouvi dizer que tem umas marcas que não sei o que, não sei o que, que algumas marcas que no passado eram incriminadas pelo aparecimento de pedrinhas, problemas urinários. Isso tudo já foi desmistificado. Na verdade, para a gente ter problemas no trato urinário, a gente tem várias variáveis que conjuntamente causam problema. O alimento úmido, atualmente, o gato gosta de comer sachê, ele gosta de comer latinha, a gente levanta as mãos para o céu, fala aleluia, louva o Senhor e a gente fica muito feliz. Porque para a gente, de verdade, a gente tem tido cada vez gatos apresentando problemas renais, mais tardiamente, desde que a gente começou com essa modalidade de falar para o cara coma sachê, coma alimento úmido. E se não gostar do sachê e não gostar do alimento úmido, a gente molha o alimento seco e transforma o alimento seco no alimento úmido para o gato. Olha só. E o gato, ele pode se alimentar, então, exclusivamente de ração úmida ou precisa alternar com a seca? Então, o ideal, vamos pensar, o mundo ideal seria comer sua ração úmida. Você comeria uma refeição só de farinha? Não. Eu vou comer farinha de mandioca no almoço, por exemplo. Não. Não. Se for uma farofinha ainda, que já está umedecida com caldinho de carne, um baconzinho, não fica melhor? Sim. Fica. Então, a umidade, ela já seduz um pouco mais, tá? Então, seria interessante que a gente tivesse, pelo menos, uma mescla do úmido com o seco. Inclusive, por conta de todos os benefícios que a gente comentou. O problema é que, primeiro, o alimento úmido, ele é mais caro. Então, se a gente for pensar, quanto o indivíduo ele paga num sachê e a hora que você faz a somatória daquilo porque ele precisa ingerir por dia e trocar por quanto ele gastaria em ração seca. Acaba sendo um alimento um pouco mais oneroso e dependendo ainda do tipo de sachê, esse ônus, ele acaba ficando cada vez mais alto. A outra coisa que a gente precisa pensar é que o gato, eu já falei, que ele tem os melindres. Lembra, gente, a divindade, né? Divindade tem... Ser divino. Divindade pode fazer assim. Seres superiores como os cães não fazem, mas divindades têm esses vícios de conduta. Você abriu o sachê. Ou você abriu o latim. Sim. Ele vem que nem um demente. Em casa do chapalho. Aquela coisa toda. Você colocou, ele comeu. Guardou na geladeira. Tem gato que depois que você guardou na geladeira, ele não quer mais. O que sobrou no pacote do sachê, o que sobrou na latinha. E aí, a gente tem desperdício. Um outro detalhe. Você colocou no prato, você tem que estar vigilante, porque ele tem que comer no momento que você coloca no prato. Porque se você deixar aquilo, aquilo oxida, aquilo azeda, aquilo chama insetos como formigas ou baratas, e pode causar outros transtornos. Então, para o indivíduo que é muito prático, como é o gato, na cabeça do indivíduo humano, que ele só fazia a síndrome do prato cheio, e cada vez que o prato esvaziava, ele enchia de novo, ele achava que tudo bem, porque o gato é um ser automático, a gente começa a desmistificar um pouquinho isso. Porque a gente começa a querer dizer que a gente vai ter que ter condutas alimentares que aconteçam em determinados momentos do dia. E que talvez o gasto aumente um pouco mais. Então, por isso, algumas pessoas ainda têm um pouco de refratariedade a aceitar o alimento úmido. Mas o ideal é que ele fosse o único alimento do gato por tudo isso que a gente comentou até agora. Ah, não conseguimos o mundo ideal, que seria o mundo do gato só comendo alimento úmido? Então, a gente vai fazer uma alternância do úmido com o seco. O seco, a gente calcula quanto ele tem que comer por dia, e a gente vai ver quantos sachês, por exemplo, ele quer por dia. Ele come um sachê? Ele come dois sachês? De um a quatro sachês é um mundo bacana, né? Quatro sachês por dia é perfeição. Só que eu preciso saber para o peso daquele gato quanto de caloria ele tem que comer por dia. E daí eu coloco quanto de caloria do alimento seco. E aí eu faço a subtração daquilo que ele vai comer do alimento úmido. Para que eu tenha a somatória dos dois, a quantidade de energia para ele comer por dia, para ele não virar um gato obeso a despeito de estar comendo sachê. Então, é a mágica que a gente faz. Mas o ideal é ou misturar os dois, ou só dar o alimento úmido para o gato. Sim. E ainda nesse gancho do sachê, existem alguns doutores que têm um mito na cabeça, né? Tipo, que o sachê, ele vicia. Isso é verdade ou não? Como que a gente pode falar um pouquinho sobre disso? Então, vamos lá. A gente vai ter que entender o que é a palavra vício. Eu sou viciada em chocolate. Por exemplo, meu marido é viciado em refrigerante, determinado refrigerante, zero, ali. Eu não consigo deixar ele sem aquilo. E eu não consigo ficar sem chocolate. Se eu fico sem chocolate, eu tenho síndrome de abstinência. Mas eu preciso comer um bombom por dia. Então, o vício é aquela necessidade diária que você tem de alguma coisa que te dê muito prazer. E vício nem sempre vai ser uma palavra negativa, tá? Nem sempre significa aquela adicção patológica. Então, o que vicia, vicia. Mas é um vício que é bom. Sim. Tem gente que é viciada em fazer exercício em academia. Tem gente que é viciada numa caminhada matinal todo dia. Tem gente que é viciada em tomar água. Tem gente que é viciada em comer alimento saudável. Tem gente que é viciada em comer frango. Tem gente que é viciada em comer ovo todo dia. Não necessariamente isso seja negativo. Mas a ração, gente, uma coisa que tem que ter na cabeça, ela não tem droga dentro do saquinho pra fazer o gato ficar pirado e ficar pedindo o sachê. Simplesmente é um alimento que é gostoso, é um alimento que é nutritivo. E pra todos nós, o momento da refeição não tem que ser um momento de prazer? Sim. Você não tem que secretar a substância de prazer? Exato. Né? Você come, você fica de vez em quando, nossa, eu preciso sair pra ir num restaurante, eu quero ir num determinado lugar porque aquela comida é gostosa. Esse tipo de vício não é um vício ruim. Então, vamos falar que ele vicia no sentido de ele se sente acalentado, que ele se sente feliz quando ele come aquele alimento. E quando você, você tem gato, não tem? Tenho, tenho duas. Como que é o seu momento de dar o alimento úmido pros seus gatos? Eu pego o saquinho, eu só faço cinco saquinhos, só chacoalho o saquinho e vem as duas enlouquecidas. E aí, quando, é aquela história, abriu, colocou, meu, elas ficam enlouquecidas. Mas é realmente isso do prazer. A raçãozinha delas ficam lá, elas comem bonitinha. Mas quando eu abro o sachê, é totalmente diferente mesmo. Você tá vendo a cara que você tá falando isso pra mim? Sim. Te faz feliz? Muito. Olha o que a gente ainda promove a hora que a gente dá o sachê. A gente promove secreção de serotonina e dopamina, que são hormônios de prazer e felicidade. Pra você e pras suas gatas. Melhora a interação homem-animal, melhora aquela relação familiar. Tudo fica perfeito. Tudo fica perfeito. Eu adoro. Nossa, tá cheio pro resto da vida agora. Exatamente. Ritual diário. Bom, e voltando à pergunta de início, né, que a gente abriu hoje o videocast ali, Malê, quais são as estratégias que o médico veterinário e tutores podem utilizar para contribuir no aumento do consumo de água dos gatos? Bom, então vamos lá. Eu vou começar com a água mesmo, né? Vamos começar como a gente pode transformar a água a que o gato é tão resistente numa coisa sedutora. primeira coisa é lembrar da gente colocar diferentes potes pela casa para que realmente nos trajetos que ele frequente ele consiga sempre encontrar água e falar ah, já que está aqui vou tomar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, será que os potes em que essa água vem sendo oferecida eles seduzem o gato? você já ganhou uma garrafinha de squeeze? Já. De plástico? Já colocou água ali a primeira vez para tomar? Já. Qual é o gosto dessa água? É. O gosto de plástico é horrível e o plástico de vez em quando ele não mantém a água fresca. Ele ganha temperatura dependendo da temperatura ambiente. Então, será que aquele pote plástico é a melhor saída que a gente tem? Tem gato que não gosta. Comentei com você a respeito do Bartô. O Bartô gostava de um pote mais largo, mais baixo e de um determinado tom de azul. Tentativa e erro. O gato não vai bebendo bem com esse pote? Eu troco de pote. Então, eu troco de modelo, eu troco de cor, eu troco de altura, eu troco de material. Potes que vão muito bem são potes de cerâmica, potes de louça, potes de porcelana, eventualmente até os potes de inox, porque eles deixam a água mais fresquinha e normalmente são potes que não deixam gosto diferente na água. Outra estratégia é não deixar a água perto do pote de comida, porque ela pega o gosto da comida, ela não fica com o sabor de água. E de vez em quando o gosto da comida na água talvez não seja tão bom, saborizando essa água. Tem gente que tem o canto do gato em casa e me deixa a água do lado do banheiro. Você tem, desculpa, tesão de beber uma água de um bebedor que está dentro do banheiro, do lado do vaso sanitário? Vai falar, nossa, estou com vontade de tomar uma água, vou tomar aquela que está ali. Do lado do banheiro, gente. Então, a comida e a água sofrem um impacto aí. A outra coisa que é importante é que de vez em quando a gente também precisa lembrar que tem gato que não gosta da água parada. Tem gato que gosta da água corrente. A gente não vai deixar a torneira do banheiro ligada para o gato nem o tanque da lavanderia, porque isso, além de tudo, é uma coisa contra tudo que a gente tem lutado atualmente com relação a reservas do planeta. É uma coisa fora da conscientização humana do meio social que a gente vive. Mas existem fontes que são fontes de água móvel, só que elas são caras. Então, normalmente, eu recomendo que o tutor tente montar uma, dá para montar, potinho de sorvete, um motorzinho de aquário, um canudinho. E tem algumas mais baratas que a gente compra inicialmente na internet para esse gato tentar fazer um insight de verificar esse é o tipo de coisa que ele gosta. Ah, ele gostou? A gente pode fazer um upgrade para fontes que são mais caras para que o tutor não perca dinheiro nessa empreitada. Porque não é uma coisa que pode nem virar depois objeto de decoração. E eu ainda gosto de uma outra técnica. Tem duas técnicas que eu gosto muito também. Uma técnica é fazer a famosa técnica do gelão. a gente faz cubos de gelo e esses cubos de gelo para o gato lamber. Tem gato que gosta de lamber o gelo simplesmente porque ele é o gelo. Então você coloca pedrinhas de gelo na água e a hora que ele vê essas pedrinhas estalando na água uma batendo na outra ele vai lá e bebe. Deixa a água mais fresca e ele fica interagindo com o gelo porque ele fica tentando abocanhar a pedrinha e ele abocanha aquilo derrete na boca e ele vai bebendo água. Ou eu pego uma bexiga encaixa essa bexiga no bocal de alguma torneira enche essa bexiga de água coloca ela no freezer. Quando congelou virou um gelão gigante aquele gelão gigante como você colocou no freezer ele ficou achatado. Sim. Você coloca numa vasilha grande e o gato vai lamber para ver o que é e aquilo fica rodando e derretendo e você pode até colocar umas coisas coloridas ali dentro e ele fica lambendo aquele gelo ao longo do dia. Se saborizar virou um picolé. sim eu ia falar eu já vi na internet os sachês mesmo congelam e colocam. Exato você pode fazer uma pasta do sachê uma sopinha do sachê uma sopinha batida da própria ração molhada com água batida no liquidificador ou no mixer e você faz sorvete a gente usa essa técnica no zoológico para enriquecimento ambiental então o cara fica lambendo o gelo ali o dia inteiro ele se nutre ao mesmo tempo ele se hidrata e ao mesmo tempo a cabeça dele está ligada em alguma coisa para ele não ficar caçando assunto isso tudo é muito bacana para a gente fazer e tem a técnica que é a técnica dos meus sonhos que eu acho linda que é você colocar um espelho ou alguma coisa que reflita o gato no fundo do pote tem gato que ele vai beber água e nada acontece você colocou uma coisa que reflete ele no fundo do pote a hora que ele vai beber água um gatinho mexe com ele ele fala opa tem um cidadão ali no fundo e aí ele vai beber água para interagir com ele é narcisista a técnica mas ele vai interagir com ele no fundo do pote eu tenho várias fotos que colegas veterinários já mandaram para mim que tutores mandam para mim dos gatos brincando com eles mesmos no fundo do pote e bebendo mais água por conta disso então é a técnica narcisista que é claro que os deuses adoram utilizar essa eu vou testar e vou te mandar mensagem essa vai ser bem bacana essa é uma que eu recomendo bastante e ali né gente aquilo que a gente falou até agora o alimento úmido né que também é é uma um grande investimento que a gente tem feito na atualidade então são os recursos que eu mais gosto realmente para fazer esses gatos beberem água não se esquecendo que a atividade física faz com que ele produza mais água metabólica também então se eu fizer esse gatinho correr atrás de ratinho dentro de casa de ponteira laser de petisco do que quer que seja se eu fizer ele se exercitar subir descer correr ele vai produzir mais água e vai ficar mais hidratado também ai sim os deuses nossos deuses sempre amém e Malê com todas essas informações você tem alguma história para compartilhar com a gente? pode ser pessoal? pode não tem que ser de cliente? não pode então eu tenho uma história que é bem bacana né é eu tinha uma uma gatinha que estava com doença renal uma doença renal grave ela fez uma crise foi hospitalizada e tudo mais e ela era uma gata que não estava acostumada a ser manipulada é e os exames dela estavam muito ruins então eu conversei com ela ela sempre conversa com os gatos então eu conversei com ela e falei Mimi tá russo o negócio e você não colabora eu vou precisar da sua ajuda ou realmente eu vou ter que te deixar descansar ela fez eu falei você quer que eu tente então vamos tentar mas eu preciso da sua colaboração então essa gata morava na casa da minha mãe aqui em São Paulo e eu morava em Poço de Caldas botei a Mimi embaixo do braço fomos para Poço de Caldas onde eu morava com Bartolomeu Bueno da Silva o meu outro gato do Prato Azul aí Mimi chegou lá só que eu tive que deixar ela isolada do Bartol porque eles começaram a se estranhar no começo mas a Mimi desidratava para burro tomava 250 ml de soro por dia e ela não se mantinha hidratada e ela não tomava água aí eu começo a via sacra do pratinho tentamos o pratinho de plástico pratinho cor de rosa pratinho azul pratinho amarelo pratinho verde mudamos para cerâmica mudamos para porcelana mudamos para louça mudamos para inox mudamos para torre mudamos para fonte de água viva mudamos para torneira do banheiro e não tinha o que fizesse essa gata beber água adequadamente aí chegou uma hora que eu já entreguei para Deus e falei bom vai tomar soro todo dia não é o ideal não mas ela vira uma uva passa então todo dia eu sentava no vaso sanitário colocava ela em cima da pia montava o soro no preguinho do banheiro cantava para ela durante 30 minutos era cantoria massagem e soro subcutâneo beleza aí um dia eu fui fazer um miojo adoro miojo né agora não mais porque eu fiz a bariátrica não dá mais mas eu adoro comer miojo e eu tinha um duralex azul e fiz o miojo no duralex azul e fiz no microondas aí fez aquele molinho que gruda aquela crosta na borda tinha um senhor na minha cozinha cozinhando tentando consertar o sifão da pia com aquela cueca vinho aparecendo com o cofrinho ali a mostra né então falei lavarei mais tarde essa tigela e coloquei a minha tigela ali na pia do banheiro com água tentei lavar a crosta ficou mas não é que eu deixei o molho ali não estava saborizado eu tentei lavar não saiu aquela crosta então eu coloquei água ali dentro para ver se amolecia aquela casquinha para a hora que o tio tivesse tirado aquele sexapio do meu ambiente eu pudesse lavar essa tigela na cozinha isso aí e dali a pouco eu estou na sala e estou ouvindo falei cara tem um gato bebendo água que nem um insano nesse apartamento a criatura do apocalipse não toma água então deve ser o Bartô falei o Bartô está diabético porque não para de tomar água a gente parece um elefante sugando água de uma fonte eu falei meu Deus já me descabelei cheguei no banheiro mimi em cima da pia bebendo água no pirex azul ela achou para a gente cara será que é porque está com gosto do miojo ainda falei mas você não pode tomar porque isso tem sódio aí tem sódio levei para a pia da cozinha lavei lavei tirei toda a crosta lavei com detergente assim não sobrou resíduo do miojo enchi o pote de água até o topo coloquei no banheiro ela falou é esse que eu queria mamãe então eu perdi o meu pirex azul meu duralex azul tão querido era um cinto duralex que ela queria mas então o que tem que lembrar é que quem tem gato a gente é rendido exato temos donos então a gente realmente vai ter que fazer tentativa e erro e ele vai mostrar para a gente qual é a forma que ele mais gosta de tomar água então na verdade a gente tem que lembrar que deuses tem escravos e escravos somos nós humanos e é assim que eu na verdade concluo que a gente acaba entendendo como vai oferecer água individualmente para cada gato porque não tem uma regra comunitária eles são indivíduos como nós isso a gente vai ter que respeitar sim ô Malê deixa eu te fazer uma pergunta agora você disse que o Bartô gostava de um tipo de potinho com uma certa cor e a Mimi do duralex azul por que isso da cor? então você sabe que os gatos eles se sentem mais calmos e eles são mais atraídos por nuances que são mais azuladas ou tenendo ao violeta tanto que tem muita gente que faz cromoterapia ou que quer acalmar gato em ambientes de hospitais e acabam colocando umas luzes mais arrocheadas mesmo e isso realmente acaba tendo um pouco de sentido mas eu já vi gatos preferindo outras tonalidades eu já vi gatos que gostam mais do brinquedo amarelo ou que gostam mais do brinquedo mais avermelhado enfim mas os tons azulados violáceos eles parecem que são mais agradáveis aí os felinos mesmo olha só da mesma forma como acontece com a gente a gente tenha um prazer despertado por determinados estímulos a gente não sabe como esses estímulos eles acabam sendo absorvidos pelo nosso cérebro mas a gente sabe que os estímulos de cores eles determinam maior ou menor secreção de neurotransmissores de prazer ou de estresse então tanto que a gente tem a história do próprio touro com relação a capa vermelha né a capa vermelha amarela pro touro é justamente porque são cores junto com o movimento despertando sensações que são sensações de ameaça sensações negativas isso vai variar de espécie pra espécie mas aparentemente pro gato pode ser mais prazeroso esse tom azulado ou violástico olha fantástico fantástico Malê que papo gostoso e esclarecedor foi um prazer te receber aqui nossa Vivi o prazer foi meu você é estreante aqui comigo a primeira vez que a gente faz um bate-papo mas foi muito gostoso eu fiquei muito feliz bem-vinda obrigada que eu tô sabendo que você tá quase recém-chegada aí na família né é um prazer enorme estar aqui mais uma vez eu queria agradecer o pessoal VetSmart aí pela honra desse convite as empresas que apoiam aqui vou agradecer a Mars também pela confiança e claro agradecer o público né que se não fosse por eles a gente não mantinha esse tipo de trabalho aqui que eu acho que é tão prazeroso pra nós e que eu espero que seja prazeroso pra eles aí também exatamente e espero que eles também tenham pego essas dicas porque eu já vou colocar várias em prática quando chegar em casa viu e lembrando que isso faz a gente feliz também exato exato muito obrigada um beijo pra todos obrigada eu que agradeço esse episódio tem o patrocínio da Mars Pet Care e todas as informações técnicas dos produtos apresentações indicações assim como vídeos estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos da VetSmart é só acessar e conferir e lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil lá você pode interagir com colegas além de compartilhar materiais de estudos casos clínicos experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br E aí Obrigado.